Hum, já foi. Hum, deixa eu só mandar. Eu vou dar um lado de cima. E aqui... Oh! Espera aí. Tocam bem. Não é? Passar, passar. Não é? Mas eu... Vai de bicicleta, vai de magia, não é? Cara, eu passo pra dentro. Boto passarinho a estrada dentro. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, porra. Descasa lá, porra. Descasa lá, porra. É porque tem que funcionar. Tem que levar a gente com ela, pra ir até o fim. É. Um chumago? Um chumago? A missa. Olha. Para ir ao quero. Vamos a mesma! Vou... Bedei aqui. Uh... Eu to descendo agora. Estou descendo agora. Vou levar o passagem para o casamento. E vou passar. É por aqui os duelos. É, é arretado. É, o bicho está se coçando aí, então. É, o bicho está se coçando aí, então. Agora, mudamos, não sei se vai mudar, não é mais pena, vai cair. Pode ser um reto, não é mais bonito, vai. É, o bicho está se coçando. É, o bicho está se coçando. É, o bicho está se coçando.